Música E ora boas pessoal Como é que está a motivação hoje Pessoal está tudo bem disposto Está tudo aí a correr bem a temporada ou não Hoje vamos ter um jogo aqui Complicado com top Pá blá pipi pipi Não sei dizer este nome Como podem ver antes de mais Vamos ver aqui a classificação Ele está em 4º lugar 12 golos marcados 7 golos feridos 4 vitórias E 2 derrotas Portanto vamos ver se a equipa hoje está inspirada O Contrax está em 1º Vai ser difícil apanharmos-o Ele é muito forte Tem 120% Não temos a mínima hipótese Quanto a este Contrax Pode ser que ele consiga escorregar Contra algum adversário Como podem ver a 120.8% Certamente ele desta vez Talvez consiga ser campeão Já ontem tivemos aqui 1 ou 2 jogos que nós não colocámos Tem sido muitos jogos Muitos jogos seguidos E eu já não conseguia colocar mais jogos Porque se eu puser muitos jogos seguidos Vocês vão perder Vão perder a noção dos jogos que eu estou a pôr E muitos ficam por ver Então eu estou a colocar vídeos Normalmente deixo esperar algumas horas Para vocês terem tempo de ver Quando chegar ali perto das 100 visualizações Se tiver mais melhor Mas normalmente quando está ali perto das 100 É quando eu coloco um vídeo Se não tiverem dessas visualizações Eu vou deixando vídeos para trás Aqui em relação à Copa Contra o adversário mais forte ontem Tivemos uma grande surpresa Os jogadores disseram que o trabalhar nos treinos Valeu a pena Boa vitória Os jogadores deles não tiveram dificuldade Em circular a bola E Pietro Deguin Dificultou-nos a vida Não foi fácil batê-lo Baba Diaby com nota 8.8 Foi o homem do jogo Ontem conseguimos fazer aqui umas alterações Como podem ver O Au que marcou aos 18 Tivemos aqui um bónus O Jäger a apanhar o segundo amarelo Aqui aos 30 minutos Entretanto tivemos que colocar o Diaby Que eu alterei a tática E o Diaby entrou e marcou Passado 6 minutos 5 minutos Depois o Almeida A fazer o gol da vitória A fazer o 2-1 Mas tivemos muitas dificuldades Reparem Apesar de tudo Ele teve pouca posse de bola Tivemos 73 contra 27 Ele fez 8 remates Nós fizemos 26 Remates à baliza Ele fez 2 Fez um golo 50% de eficácia Já nós fizemos 9 remates Ele defendeu 6 Defendeu tudo Foi impressionante o jogo pessoal Foi impressionante Nós já alterámos a tática Ele estava a jogar muito ofensivo Estava a jogar em 3-2 2-1-2 Já nós estávamos a jogar no nosso 4-5-1-E-V Coloquei o Diaby no banco Ele ficou mais forte de casa disso Nós oferemos o golo Eu tive que tirar ali o papai E reforçar o ataque Estávamos a ter poucos ataques Entretanto a equipa melhorou O Diaby que acabou por entrar Marcou o golo E o melhor jogador em campo Teve que ser mesmo o Diaby Que não está aqui A classificação Porque não aparece aqui Quem entra no jogo Mas foi o Diaby que acabou de entrar E fazer um bom Um bom Um bom resultado Em relação aqui Falta 3 minutos Vamos lá ver aqui O que é que deu apoio ontem Vamos mostrar aqui O apoio é sempre importante Pessoal Como podem ver O treinador estava a ver o jogo O Gemulat E tivemos aqui O Márcio O Leandro O Luís O Carlos O Nuno O Nátano O Júnior O Grande O Persepolis O Rodrigo O Cezinho O Leonardo O Flávio E o Axel Portanto muita gente A dar aqui aquele suporte E valeu a pena Porque conseguimos ainda Dar a volta ao resultado Começamos a perder A equipa acordou Fizemos umas alterações Cabeça fria Com calma E conseguimos aqui Dar a volta Portanto a segunda mão Vai ser em casa Como podem ver Estamos muito equilibrados De força Ele só tem ali derrotas Mas atenção Não é para brincar Derrotas Mas a equipa tem Uma grande coordenação Porque nós tivemos a perder E ganhámos A rasca Como podem ver aqui Nós não jogámos Com esta força Porque tínhamos Jogadores castigados Já hoje na Copa Na Copa Na Liga Vamos jogar aqui Contra este jogador Ele vai jogar no seu 4-1 2-1-2 Ou seja Quase um 4-5-1 Não é em diamante É um diamante mais aberto Com médio esquerdo E médio direito Vamos ver Estou aqui um pouco preocupado Porque é assim Mais uma vez Não vou colocar O defesa médio centro Não posso abdicar Aqui dos médios Nem dos avançados David ficou no banco Não gostou Entrou Marcou E disse Eu sou titular Nesta equipa E não admito Ser posto no banco Sadosky Também está a ser O marcador Desta temporada Também não quer ir para o banco Portanto estamos aqui Com um grande problema Para me dar táticas Eu normalmente chegaria aqui Com o 4-5-1 Ou 4-1-3-2-1 A abrir o jogo Ou então Podia pôr dois avançados Como tenho dois avançados Iria jogar com 4-1-3 Um médio esquerdo Médio centro E um médio direito Um avançado centro Que seria o Almeida E seria os dois avançados Os dois STs Mas estamos com dificuldades Porque Temos dois jogadores bons Dois STs E temos Dois bons Médios centros Aqui é na Copa Na Liga dos Campeões Temos 15 golos marcados Já sofridos 9 pontos Se ganharmos hoje Praticamente temos A garantia Da qualificação Aqui Como é que está a correr Aqui no clube Acho que ainda não tivemos derrotas Doze vitórias Dois empates E zero derrotas Já a temporada passada Não perdemos vez nenhuma Tivemos aqui uns empates Golos marcados Temos 45 Golos feridos Temos 3 E mais golos no jogo Temos o Sadowski O El Matador Com 4 golos A fazer um póker Aqui na Liga Já o Contrex Está a jogar E começa o nosso jogo Bom Eu ia ver o jogo do Contrex Mas vamos ver Vamos ver aqui o nosso jogo Se nós conseguimos aqui Uma boa vitória Lá vai chamar Mais um cheirinho do som Ok Vamos lá ver Se a equipa consegue Jogar bem ou não Nós a estática Estamos a jogar Mentalidade de equipa normal Preferência de passo misto Estilo de passo misto Forçar contra-ataques ligados Estilo de pressão baixa Estilo de corte normal Estilo de marcação Homem-homem E linha de fora de jogo Ou de impedimento Desligada E temos que jogar Com marcação Homem-homem Porque não temos defesa Médio-centro E é por causa disso mesmo Que eu estou a jogar Com marcação Homem-homem Que é para o Almeida Ó o Benko Vira já cá na defesa Lá vai o Krustlo Passa rapidamente para Sadowski Sadowski tenta ir Tenta pintar Sadowski Caraças Williams Grande saída do guarda-redes O adversário Vamos lá pessoal Concentração Queremos concentração A equipa está a atacar muito Estou a gostar do que estou a ver Não estou a gostar É de não haver golos E a equipa começa a melhorar Começa a ter o entrosamento Lá vai o Tantai Passa comprido para Diaby Diaby Falhou completamente o passo O que é que se passa aqui? Já temos aqui uns adeptos Já temos aqui uns adeptos Vamos lá pessoal Vamos lá com força Queremos golos Não sei se não deveria arriscar A jogar aqui pelo meio Aqui no estilo Na preferência de passo Talvez pelo corredor central Vamos forçar Talvez o meio Estou preocupado Porque ali o treu Se defender a bola Poderemos sofrer contra-ataque Lá vai o Almeida O Almeida Passa para o Pierre Está sozinho Pode estar o Pierre Tenta pintar o Pierre Que graças Pierre Pierre anda na corda bamba Para ser substituído Pelo Almeida Pessoal O Almeida Ainda não testou A médio centro A médio esquerdo Mas Está em risco O Pierre Costuma jogar bem Lá vai o Franzino Franzino Faz um passo comprido Deixatado por Bari Passa rapidamente para Sadowski Arranca com a velocidade O Sadowski Marcado por dois Pode mandar uma bomba de longe Filho do guarda-reiro Do Sadowski Oh Sadowski Que grande Arrancada De Sadowski Meu Deus Sadowski Nunca pode ficar no banco Pierre Muda-se falando Pé que arte E apanha Sadowski Fora de jogo Caraças Que grande Arrancada do Sadowski Ele ficou cansado Lá vai o Benko Passa para Diaby Passa para Sadowski Pode mandar uma bomba Sadowski Oh Sadowski A fazer o 2-0 Era tranquilizar a equipa Sadowski Impossível Este homem ficar no banco Pessoal Impossível Vamos lá A equipa está na desista Fofana O que é que vai fazer? Pode fazer um passo curto E cruza Uma assistência Olha já estás Rivas Chuta 2-1 Caraças De dois golos Começamos a tremer A equipa deles é muito mais fraca Devíamos fazer pressão alta Para tentar melhorar A nossa diferença de golos Não gostei deste golo O que é que aconteceu aqui? A equipa tremeu Estamos a perder qualidade No meio campo Bola Por continão Para mágico Mas passa para Pierre Pierre faz uma assistência Capa à frente O que é que foi isto? Bola interceptada Caraças Este golo colocou A nossa equipa a tremer Pessoal Vamos lá ver aqui Ele fez dois remates Está a cortar muito Ele está a jogar Com passos curtos Longos Nós vamos jogar Com passos curtos Reparem aqui Ui A equipa não está a gostar A equipa não está a gostar Não estou a gostar Eu é que não estou a gostar Passo comprido para quem? Para Anttiaco Ui 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 Bola cortada Vai lá arranca para o contra-ataque Não conseguimos Reparem aqui Que ele está a jogar Passos completados 77% Portanto automaticamente Sei que ele está a jogar Com contra-ataque ligado Com passos longos O que não é bom para nós Estamos com mais posto de bola Vamos lá ver se conseguimos Marcar mais um golo Pelo menos mais um golo Tranquilizava a nossa equipa Franzino Passa por Fontana Perde a bola Rapidamente Não seguimos para o contra-ataque Continua a pressionar Estamos quase lá Se formos um pouco mais agressivos O golo há de chegar Não sei Porque ele está a jogar Com passos longos Se eu subir muito a equipa Podemos ser apanhados Em contra-ataque Estou um pouco nervoso Poderia desligar o contra-ataque Mas estamos a atacar Estamos a fazer remates Não sei Não sei Vamos lá A equipa começa a melhorar Lá vai o Tantai Tantai levanta a cabeça Está tudo marcado Passa Pequear Pequear Gol Médio centro Consistência de Akiarte 3-1 1-3 aliás Vamos lá a equipa A equipa está concentrada Quer ganhar o jogo A equipa dele está a jogar mal O número 12 O Varas está a jogar muito bem O Spano vai melhorar ali um pouco 6-2 Quem é o 12? É o defesa esquerdo Reparem aqui Que o 10 e o 4 estão a jogar muito bem Quem é o 10 e o 4? É o médio esquerdo E o médio direito Vamos ver o nosso defesa esquerdo E o defesa direito Lewis Tantai A jogar muito bem O Tantai Não está a jogar muito bem Está aqui com algumas dificuldades Vamos lá 3-1 Estamos a atacar 10 rematos 6 foram à Beliza 3 foram golo 3 foram não sei para onde Ele continua a jogar com passos longos 77% de eficácia Estamos com muito mais rematos Vamos lá Vamos lá Ele não mudou ainda a equipa Nós também não vamos alterar nada ainda O Sadowski Jogar muito bem Já marcou 2 Lá vai o Abi Passa para Spano Ui 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 Fragris Passa para Rivas Tirem uma bola Bola interceptada Vai se fazer contra Ataque o bicho Já havia Fazido a menina com o Almeida O mágico Ele não é ganancioso Ele pode ser ganancioso Passou para quem? Passou para Bari Bari o defesa esquerdo Defesa central Golo 1-4 Agora a equipa começa a ficar tranquila Pessoal Até a defesa central Marca golo 1-4 Nunca pensei que marcasse Tantos golos neste jogo A equipa está concentrada Passa Compreido pelo Conteão Passa para Sadowski Pierre a fazer merda Passa para Andrique Andrique Passa para Litsos Litsos passa para Fontana Chuta Quanto à defesa Lá vai o Tantai Passa rapidamente para Bari Bari é mágico Mágico Benco Pode amanar-me um patar daqui Não Passou para Ekiar Ekiar já fez-me as extensões O que é que vai fazer o Ekiar? Posso fazer um passo curtinho Muda Flanco para o Pierre Pierre recebe primeira Passa curtinho Ui Diaby a saltar Mas a não chegar à bola A vitória já que a canta seria melhor Terminar o jogo Um ritmo mais calmo E mandar os melhores jogadores Mais cedo para o Dux Aqui não há mais Dux Nós queremos golear Lá vai o Diaby Tenta marcar hoje Hoje ainda não marcou Diaby Tenta pintar Chuta a gola Diaby Não gosta de ficar em branco Um Cinco Estamos a começar a golear Pessoal Estamos a começar a golear Muita gente Reparem Todos a dar apoio aqui à gente Vamos lá Lá vai o Tz Spanoff Está de cabeça perdida Faz um passo comprido para Fontana Fontana cruza com efeito Mas vai sofrer mais um contra-ataque Diaby Passa para o Mágico O que o Mágico pode marcar hoje Ele não é ganancioso Mas vai ser Finto Aguarda-gredos O Mágico Chuta Golo Mágico 1-6 Vitória Vitória Vamos lá Fontana Chuta Contra o Stadium Se tens a controlar Lá vai o Almeida Passa Falha Passa Passa Passou para Andric Andric O que é que pode marcar o gol de honra Já tem um gol Um gol Lá vai o Lutzos Litzos Bola Intercetada 108 minutos O que é que vai ser? Vai ser o Sadowski Que já marcou dois gols O que é que vai o adversário? Andrigo passa para Fontana. Fontana o que é que vai fazer? Muda para o número 11. Fragakis. Fragakis. Passa. Bola interceptada. Vamos tirar aqui o Sadowski. Isto é que eu me passo quando eu quero fazer substituições e ele não faz. Vai entrar o Villarim. Vamos lá aqui. Sadowski já marcou dois golos hoje. Lá vai o Litsos. Bola interceptada. O Pierre vai sair. Está a jogar bem. Vai entrar o Almeida para a meia esquerda. Vamos dar uma oportunidade aqui ao Aibeza. Vamos lá. Tau. O que é que pode entrar mais? Klain, Papai, Ulgrin, Nunes. Quem é que está aqui? A equipa está a jogar tão bem. Está a ficar coordenada. Está a sentir a pressão. Vila Maria. Acabou de entrar. Está a Fisquinho. Lá vai o Benko. O Benko levanta a cabeça. Passa para o Mágico. Chuta. Que grande defesa. Meu Deus. O Mágico a mandar uma bomba. Mas já está a ficar cansadinho. Estamos a 79 minutos do fim. Muita gente a dar aquele suporte. Vamos lá. Como é que está a estatística? 68%. 15 remates. 11 foram à baliza. Meu Deus. Ele ainda não fez defesas. Marcámos 6 golos. Vamos dar os últimos 10 minutos. Mais de eficácia no ataque. Lá vai o Tantai. Passa para a Ibeza. Ibeza passa para a Pequiar. Perde a bola. Nos últimos minutos vamos dar a oportunidade aqui ao Seymouri. Refescar aqui as laterais. Vamos lá. Devíamos refrescar a defesa. Mas não. Lá vai um passo cumprido. Bari recuperar. Passa a Pequiar. Passou rapidamente para Diabo. E pode mandar uma bomba. Olhem a fintazinha. Olhem a fintazinha do Diabo. E gola. Diabi diz. O Diabi. Temos que pôr uma alcunha do Diabi. O Sadowski marcou 2. Mas o Diabi não se fica atrás. Ninguém quer ir para o banco. É por isto que eu não posso pôr. Que bomba de se amaludir. Pumba. 8-1. Meu Deus. Contou a 4º. Eu fico completamente maluco. Eu não aguento. Eu não aguento. Está-me falta o ar. 87 minutos. Que goleada. A maior goleada desta temporada. Lá vai o Fonfana. Está fofo. Como se cruma dizer em português. Fofo. Que chuta de bicicleta. Mas falha. Que grande jogo. O pior jogo da temporada. Que grande goleada. Pierre a jogar bem. É que a Arte a jogar muito bem. Aqui a ganhar 2, 4, 5%. Se temos a jogar 8-3. Espetacular. Bari. Ainda marcou um gol a 8-4. Grande Bari. E Mágica 9.2. A ganhar mais 4%. O Mágica continua a evoluir. Uma grande rapidez. Já está quase a ganhar outra estrela. Benko. Também a jogar bem. Melhor jogador em campo. Di A B. A ganhar 4% de passo. Um drible. E um remate. Oi. Vamos lá ver aqui. Que grande jogo da nossa parte. Quero agradecer aqui aos adeptos. Que grande apoio aqui da galera. Vocês são magníficos. Quero agradecer ao Dino. Ao Júnior. Ao Vaí. Ao Tomé. Ao Adel. Ao Trelantantan que nasceu o nome. Peço desculpa. Sorry my friend. I can't say your name. Vinícius. Ou Lucas. Ou Fernando. Ou Paulo. Ou Roberto. Ou Alan. Ou Henrique. Ou Nuno. Ou Diogo. Ou Kiba. Ou Flávio. E ou Nuno. Percego. Vamos lá ver aqui. Muito posse de bola. Muitos remates. Mais remates à baliza. 8-1 pessoal. 8-1. 53% de eficácia. Que grande goleada da nossa equipa. Não demos a mínima hipótese ao adversário. Vamos ver aqui o que é que vai dizer o relatório do jogo. Meu Deus. Os jogadores querem agradecer por os fazeres trabalhar tão arduamente nos treinos. Que vitória. Tivemos muito mais oportunidades de marcar. El Almeida fez má assistência. E para o El Sadoski teve um bom desempenho marcando 2 golos. Que goleada. Ui. Ui. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Ui. Ui. Voltamos para o primeiro lugar. Voltamos para o primeiro lugar. O Contrex empatou com o Domínios. Com quem nós empatámos. E está... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Reparem uma coisa. Melhor ataque. Melhor defesa. O campeonato está ao rubro. O campeonato está bruto. Ui. Ui. e melhores marcadores. Ainda não atualizou já. Pumba. Sadoski com 9 golos. Almeida ali a perseguir o segundo lugar. Almeida com a melhor classificação. E aqui Arte com o líder de assistências. Temos aqui o Sadoski em quarto na classificação. E Pierre também aqui nas assistências. Pessoal. Que grande jogo. Mais uma vez. Muito obrigado pelo vosso apoio. Espero que tenham gostado. Mais logo. Conto ao Conté. Vamos ver aqui. Vamos lá ver aqui. Conté. 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 Se ganhamos o Conté. Eu irei começar a pôr alguns reservas a jogar. Porque já temos praticamente a classificação garantida. Passar a fase de grupos. E mesmo que percamos não é grave. Portanto vamos dar ritmo de jogo a outros jogadores. Como podem ver. Ainda não atualizou. Temos 13 vitórias. Ainda não foi mais dos 45 golos. Mas já temos muito mais. Mais 8 golos. Dá 40, 50 e... 5, 6, 7, 8, 53 golos. Pessoal. Muito obrigado por assistirem. Deixe o vosso like. Partilhe o vídeo. Tanto a quase chegar aos 1.200 seguidores. Vocês são espetaculares. Muito obrigado. Deixe o vosso like. A vossa chainha. Não custa nada. Basta carregar no pulgar. Eu agradeço. Espero que vocês tenham mais logo. Muito obrigado por assistirem. E... Fui! Fui!